Acabou de sair a notícia agora na internet de que a encíclica nova do Papa, a encíclica sobre o meio ambiente do Papa Francisco, vai se chamar Seja Louvado, que será sobre o meio ambiente. Está sendo aguardada para esse mês de junho, que começa amanhã, com muita expectativa, a encíclica do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Esse canto das criaturas é um louvor à trindade, e lembra a passagem bíblica dos três jovens que foram colocados na fornalha ardente pelo Nabucodonosor, porque esses jovens não adoravam o ídolo de ouro, eles foram colocados na fornalha de fogo. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por fornalhas ardentes, fornalhas de fogo. E é na fornalha de fogo que nós somos chamados a louvar a Deus e a sermos fiéis ao seu amor. Louvar a Deus é ser fiel, é viver a fidelidade. Vamos cantar? Amém. Celestes que a Deus adorais Dizem e cantando Bendito sejais Bendito sejais Ó Pai criador Pai Santo e Senhor Bendito sejais Bendito sejais Ó Pai criador Pai Santo e Senhor Bendito sejais Tres jovens de fé Desafiaram o rei E no fogaré Louvaram a Deus Tres jovens de fé Desafiaram o rei E no fogaré Louvaram a Deus Estrelas e luar E sol e brilhais Dizem e cantando Bendito sejais Ó noites e dias Manhãs e raiais Dizem e cantando Bendito sejais Bendito sejais Ó Pai criador Pai Santo e Senhor Bendito sejais Bendito sejais Ó Pai criador Pai Santo e Senhor Bendito sejais Bendito sejais Tres jovens de fé Desafiaram o rei E no fogaré Louvaram a Deus Tres jovens de fé Desafiaram o rei E no fogaré Louvaram a Deus Ó ventos e nuvens Dizem e as chuvas Portais Dizem e cantando Bendito sejais Dizem e cantando Bendito sejais Dizem e cantando Bendito sejais Tres jovens de fé Amém. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Bendito sejais, bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Crianças e jovens. Crianças e jovens, ó filhos e pais, dizem-me cantando, bendito sejais. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor. Bendito sejais, bendito sejais. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor, bendito sejais. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Três jovens de fé, desafiaram o bem, que no fogo aéu, formaram a Deus. Amém. Amém.